Durante o anúncio do pacote de obras de mais de um bilhão de reais para a educação, o governador do Amazonas, José Melo, anuncia mais mudança no secretariado. Ele disse que ficará à frente da Secretaria Estadual de Saúde até que um novo nome seja anunciado. 1 bilhão, 159 milhões, 117 mil, 392 reais. Esse foi o valor anunciado hoje pelo governador do Amazonas e que deve ser investido no pacote de obras para a educação na capital e no interior do estado. Ao anunciar neste momento esse pacote de obras e serviços na área de educação, nós o fazemos com a segurança de que tudo isso vai acontecer porque nós já estamos aqui com os recursos em caixa. O pacote de obras deve contemplar a construção de 53 escolas padrão, sendo 30 na capital e 23 no interior. Além da reforma de 112 escolas, sendo 93 em cidades do interior do Amazonas. Grande parte desses projetos já estão em execução. A outra parte já está licitada como os setes, por exemplo. Os 12 setes nos interiores já estão licitados a ordem de serviço já amanhã para começar as obras. E as obras tidas como menores, que são reformas, nós iremos trabalhar no projeto de execução, licitação e começaram a partir de junho desse ano. A ideia é equipar as escolas com laboratórios para pesquisa, além de salas de informática e quadras esportivas. A expectativa em cima do governador José Melo era para saber também quem ele nomearia como novo secretário de Estado da Saúde. Pedro Elias entregou o cargo ontem, porém o governador surpreendeu e disse que ele mesmo vai assumir a função de secretário da Suzã. Durante um tempo aí eu não vou nomear o novo secretário de Saúde, eu vou ser o secretário de Saúde, porque eu vou fazer várias mudanças, não só de pessoas, mas também de procedimentos dentro da saúde. Então eu acho que a figura do governador tem autoridade suficiente para fazê-lo. O governador ainda anunciou mudanças na Secretaria de Planejamento, que deve ser desmembrada para a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Não posso falar o nome porque nós não conversamos, o novo secretário da CEPLANX, né? E a CEPLANX será dividida em duas, porque a nova matriz econômica, ela vai exigir muito ciência e tecnologia, e a mineração vai ser um braço poderoso do Estado. Então nós temos que criar uma Secretaria de Geodiversidade, esse e esse tecnologia, e deixar a CEPLANX só com planejamento e desenvolvimento. Agora vamos falar de festa? De um dos maiores festivais culturais do Amazonas, o Festival do Peixe Ornamental de Barcelos. A Caradisco e Cardinal se apresentaram com o público recorde esse ano. A reportagem é de Fred Rocha e Gato Júnior. A viagem até o município é a bordo de um ajado. São mais de 12 horas de viagem, 656 quilômetros, subindo as águas escuras do Rio Negro. A cidade tem mais de 27 mil habitantes, e nesta época do ano, as ruas são enfeitadas com as cores dos peixes. Sou cardinal. A Caradisco, claro. O cardinal e a Caradisco são símbolos da pesca ornamental, uma das fontes de renda do município. O cardinal é o azul e vermelho, já o Caradisco, preto e amarelo. Este aquário fica na orla da cidade e encanta quem passa por aqui. O que você gosta do Caradisco? Porque eles vivem em água doce e eles gostam de comer qualquer coisa. A beleza dessas espécies deram origem a um dos festivais culturais mais importantes do estado, chamado de FESPOB. São três dias de festa. O evento reúne bandas da região. E até um desfile de moda. É a Miss e o Mr. FESPOB. Porque Barcelos não tem só beleza natural. Tem também as belezas dos nossos caboclos, das nossas meninas. Depois de três dias de apresentações com trajes diferentes, esse foi o casal escolhido desta edição. Mas não há como negar. A grande atração do festival são os peixes. A arena lota para acompanhar as apresentações. É rivalidade pura. E um show das torcidas nas arquibancadas. Há mais de 20 anos, os peixes travam nesta arena chamada de Piabódromo, a disputa pelo festival. Cada um tem duas horas e meia para se apresentar. Os jurados analisam a história mais bem contada. Dentro da arena, os peixes se superam. Cada qual fala de um tema relacionado à região amazônica. Eles trazem carros alegóricos, rainhas, portas estandarte, índias guerreiras. Mas o grande momento é quando o cardinal e a cara disco entram na arena. Eles fazem jus ao nome, ornamental. Aí o colorido ganha o Piabódromo. O cardinal trouxe o tema Gênese Amazônica, a história da chegada do paleoíndio na região. A torcida é simplesmente apaixonada. Está muito emocionante para mim, sou o cardinal. Já o acara disco trouxe os contos e as lendas da Amazônia, como a do Boto Rosa, por exemplo. E também encantou os torcedores. A torcida é que levanta a moral dessas gremiações marcelenses. A beleza da festa foi longe e atraiu turistas de outras partes do mundo. O inglês Ian veio pela segunda vez assistir a apresentação dos peixes. Ele diz que adora esse festival. O cardinal e a cara disco têm apenas uma noite para se apresentar. O resultado do campeão sai no dia seguinte. Aí mais uma vez as torcidas se encontram no Piabódromo. Depois de uma hora de espera, chega o momento mais aguardado. O campeão do 23º Festival do Peixe Ornamental de Bacelos, sensação folclórica, cardinal, campeão dos 97 pontos. Aí a festa entra pela madrugada. Este foi o 23º Festival do Peixe Ornamental de Bacelos, de uma festa que tem a cara do povo e da região amazônica. Bacelos é lindo e amanhã você vai conhecer a pesca ornamental que deu origem ao festival do município. Não perca. Por hoje é só. Nós ficamos por aqui, mas amanhã tem mais. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri